Igual a você, e me virou a cabeça Amor de Deus 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 Que fez você também pra me amar Que fez você também pra me amar Que fez você também pra me amar Oh! Fadinha, beijo, então cabe ver no final de carnaval pra vocês Pra te esbiar Pra te encontrar Eu, o mundo, o seu mundo viu E faço o que quiser Selva Já não sei se é árvore ou esquenta Aí foi bom E por que não dizer Sibeli Levanta a mão, camaleão, vuma lã Diga aí, diga aí, diga aí, Dinha Quanto mais desejo de amor Quanto mais sou fértil de amor Oh, moniqueira Rodrigo Bebe, pra ti Ele queria lhe cortar ali Bebe, Bebe Ei Bom, Maia Eu furo Você e vocês Pra E essas bonecas aí, como é que se chamam, hein? Mucirana, Mucirana Coração Mucirana É porque tem a Chiquitita, eu achei que eram Não, aqui é a Mucirana Essa rolada boa Lingada estrela Tá linda, Mucirana, viu? A paz E por que não dizer? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta E mora aqui Levanta Salvador Camaleão Somos carnaval O medalhinho De amor Lucas Oliveira Michel Neves A paz Carnaval O As Onde é bananeira no meu quintal Lá da martínica, banana real Banana nanica, porque vai crescer Na terra da prata, meu ouro, é você Fazer bananeira no meu quintal Lá da martínica, banana real Banana nanica, porque vai crescer Na terra da prata, meu ouro, é você Cicote na caixa, banana no cacho Menina, banana banana, eu te acho Preciso te ver, dançar com você Joga pra cima e voa, voa, voa Nananana, ei, nananana Nananana, ei, nananana Nananana, ei, nananana Onde é bananeira no meu quintal Lá da martínica, banana real Banana nanica, porque vai crescer Na terra da prata, meu ouro, é você Cicote na caixa, banana no cacho Menina, nananana, banana, eu te acho Preciso te ver, dançar com você Prepara, prepara e voa, voa Nananana, ei, nananana Nananana, ei, nananana Nananana, ei, nananana Uh! Fazer bananeira no meu quintal Lá da martínica, banana real Banana nanica, pra onde ia crescer Na terra da prata, meu ouro, é você Fazer bananeira no meu quintal Lá da martínica, banana real Banana nanica, pra onde ia crescer Na terra da prata, meu ouro, é você Cicote na caixa, banana no cacho Menina, nananana, banana, eu te acho Preciso te ver, dançar com você Prepara, camaleão, voa Nananana, ei, nananana Whoa, na-na-na-na, ei, nananana Nananana, banana, whoa, whoa Nananana, ei, nananana, ei, nananana Whoa, 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 na-na-na, ei, nananana Woo! O que é isso? E aí, Patrícia? E aí, Patrícia? Te liguei, tá com outro contatinho? Rapaz, deixa quieto. Patrícia, joga as cajás, hein? Quem tá passando aqui agora é Lincoln, arrastando uma pipoca também. Lincoln e banda, duas medidas. Bora ouvir? Um abraço aos guerreiros da Polícia Militar. Um beijo grande, meus filhos. Aí, ó. Um, dois, um, dois, três. E tá pensando que eu sou o quê? Leopala. Um beijo. Senhora e câmera. Tínhamos uma entrevista marcada. Temos que repetir. Muito claro. Eu passo. Um beijo pro maridão. Joga a mão pra cima. Joga a mão. Um, dois, três, vai. Oi. Vem, dois, três, vai. Vem, dois, três. Vem, dois, três. Vambar, vambar. Bota a mão no joelho. Senta. 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 Tom.